Chega mais, torcida gloriosa! Ligadinhos aqui no segundo plantão glorioso do dia. Daqui a pouco tem jogo contra o Voltaço, que tá na lanterna, lutando pra não cair. Mas antes do nosso pré-jogo, eu vou passar algumas informações importantes pra vocês, beleza? Mas antes, solta a vinheta! Galera, nós já somos mais de 50 mil inscritos aqui no Gigante Glorioso, quase batendo 51. E se você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, deixa o like, deixe seu comentário e faça parte da família Gigante Glorioso. Vou aproveitar pra indicar pra vocês o melhor site de apostas do Brasil, é a Bet Nacional, obviamente, né galera? Eu aposto, o Gui aposta, aliás, toda a galera do Gigante Glorioso está viciada nesse negócio. E cara, a Bet Nacional é sensacional, tem o saque mais rápido e a melhor cotação do Brasil. Então galera, corre lá e ganhe, porque na Bet Nacional você não aposta, você ganha. Vem na minha que é sucesso. Galera, agora que o Glorioso tá milionário, tá surgindo gente oferecendo jogador de todo canto, e um dos nomes aí que foi mencionado foi do jogador Yotun, né? O lateral que é da seleção peruana já há bastante tempo. E na boa, num tempo aí de vacas magras, de repente cairia super bem. Mas hoje, na minha opinião, não rola, galera. Eu acho que tá a qualidade um pouco abaixo do que o Textor tá esperando pro time principal. Temos que concordar que ele é melhor do que os nossos três laterais? Bem, temos que concordar. Mas a gente não sabe nem se eles vão continuar no nosso elenco, né? Então não é muito parâmetro. Eu acho que o Botafogo pode buscar opções bem melhores aí. Outro nome que foi mencionado foi do jovem Pedrinho, que recentemente jogou no Corinthians e tava no Shakhtar. O empresário dele confirmou que foi procurado pelo Botafogo. Então quer dizer que ainda existe um rolo aí. Então vamos aguardar, porque pode ser que role mais um chapéu aí em cima do Corinthians pro desespero da imprensa DDD-011, né? Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos. Galera, o zagueiro Felipe Sampaio já se despediu de seus colegas da França e deve ser anunciado no fogão essa semana. Ao lado de Lucas Piazon e Saravia, Sampaio deve ser um dos primeiros nomes anunciados pela nova diretoria. E agora vamos ao que interessa, que é o provável Botafogo que entra em campo daqui a pouco, que vem com Gatito Fernandes, Daniel Borges, Carly, Canu, Jonathan Silva, Barreto, Kaique, Raí, e lá na frente, Erisson, Matheus Nascimento e Luiz Fernando. É um time que assusta um pouco o torcedor, sem dúvida alguma, mas foram tomadas algumas decisões aí, entre elas a de poupar o Xai, já que o time já está classificado, né? Para a semifinal. E o Carioca não vale lá essas coisas. Mas eu confesso para vocês que eu, Thaís, não concordo com essa história de poupar. Inclusive, eu acho sim que o Xai deveria jogar para ver ele ali junto com o Matheus Nascimento, até para eles ganharem mais entrosamento, porque atualmente eles são os dois únicos que se salvam nesse elenco, né? Pelo menos na minha opinião. Então, eu acho que quanto mais partidas eles tiverem juntos, melhor, para ganhar mais entrosamento. Deixa aí nos comentários se vocês concordam comigo ou não, né? Deixa aí para a gente ver. Mas eu, Thaís, não teria poupado o Xai. Antes de me despedir, eu preciso fazer uma homenagem ao nosso capitão Joel Carly. Afinal de contas, hoje ele se iguala ao El Lobo Fiche, atacante também argentino, que marcou época no Botafogo nos anos 70. Vida longa ao nosso xerife, gratidão eterna a esse cara que é um líder nato dentro e fora de campo. O Gigante Glorioso tem o maior orgulho do mundo em dizer que nesses últimos anos tão difíceis para nós, torcedores, você foi um dos poucos jogadores que nos fazem sentir representados. Você honra, ama e vive por esse clube. O Gigante Glorioso te ama. Muito obrigada por tudo, Joel Carly. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos e saudações alvinegras.